Música Olá meus amores, tudo já com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo super divertido É um small challenge Será que falei certo? Eu acho que é small challenge Hoje eu trouxe o meu amor pra gravar comigo Ah, mas não é small challenge? É a pizza challenge Corta! Gente, é a pizza challenge Eu falei small challenge, né? É pizza challenge e é muito legal Como funciona? Nós temos a nossa pizzinha aqui Que tá crua E aí a gente se prova os ingredientes Então tem os doces, que é aqueles mais gostosos E tem também os salgados Também são gostosos, mas são salgados E a gente colocou todos os papelzinhos aqui dentro dessa maçãzinha E nós vamos ir tirando Então conforme a gente vai saindo com o papelzinho Vai colocando o ingrediente, tá bom? Se aí no total são quantos? Você contou? 16 São 16, tá? Então tem 16 salgados e 16 doces Beleza! Vamos ver agora que vai ficar com a pizza mais ruim E vai ter que comer no final, claro Então vamos lá Quer começar? Vai ser o pior Tem que ser Ah, que todos são gostosos, né? Vai ficando um dia depois, assim Que vai misturando Fala? Cobertura de sorvete Ah, é, tá bom Ah, a gente esqueceu de colocar a massa primeiro Peraí, eu vou colocar a massa primeiro Porque a massa é o principal da pizza, né? Então ela tem que ter primeiro, assim como base E aí agora a gente vai... Hum, vai ficar horrível Cobertura de sorvete Ai, cara Delícia É, eu poderia ter colocado mais, né? Mas tudo bem Ai, meu Deus Eu devia ter feito uma marcação nos papéisinhos, né? Ai, minha filheta Agora foi bastante Ó Nossa, meu Deus Esse braço é com medo Foi bastante Ó, tá bom, vai Coloquei um monte Vai, pode tirar Mexe, mexe, mexe Caralho Nossa, caralho Ele é meio ardido Com a cobertura de morango Vai ficar uma delícia Não, não Foi com gosto Ah, não, vida Não, é só Você vai pôr mais pimenta no seu Não, pai, eu sou Tá bom, tá Você não pôs nada Você não pôs nada de pimenta no seu Coloquei quatro monta Ah, então Um grande Aquela docinha, ó Que espalha A granola Granola Que delícia Que delícia Granola de mix de cereais Damasco, pesca e linhaço E tem uva Ai, que delícia Ó Hum, que delícia Esse aqui, amor O Tarloriano tá pedindo aqui embaixo Vou dar depois pra vocês E uma delícia Vocês vão amar Rúcula Ah Não, ah, tá legal Ah, eu comeria super de boa Com rúcula agora Porque tem o curry, né Então ele vai ficar meio assim Com gostinho de tempero Ai, gostoso Quebrado aqui Requeijão Muito bem Muito bem Muito bem Não, só põe mais Você põe lá Nossa, ah, Lucas Eu coloquei bastante Não, você coloca um pouco Nem tem aí, ó Cereja É Mais ou menos Né Médio Porque já tem a calda de rúcula Então vai Mas aqui tem a rúcula Pode ficar um pouco forte Isso Põe um pouquinho de caldinha Isso Molinho Passa a rúcula Ah, existe rúcula Com um coiso doce Assim, né Com um molho doce Vai ficar de boa Pra comer Durei a receita Já com essa granola Que mojo Shoyu Ah, assim Não vai gostosa Por que não? Porque tem a granola Se não tivesse a granola E ia estar delícia Só está salgado Mas tem a granola A granola é doce Com bastante Aí Pronto Comigo não tem cobrero A gente coloca Sardinha Ai, agora é legal Vai, coloca Sardinha Vamos dar costa ainda Olha que delícia De limone Delícia Isso Tá com quebra É, tá Tá livre O razoável Tá bom Deixa eu ver Ai, farofa Ah, farofa Que noja Farofa, farofa Comer farofa E vamos fazer assim Bem lindo Vamos fazer farofa Vamos fazer farofa E vamos fazer assim Vai Eu gosto de farofa Leite compensado Leite compensado Não é muito ouvido Faltou coisa ruim ainda É, podia cair Com o creme de leite Agora, hein Aí ia ficar bom Ia ficar bem salgado Assim Gosto Ai, não gosto Não gosto Mostarda Mostarda Ah, você já tava aberta Já Mostarda do McDonald's Bom, gente Fazer o que É o pitinho Gostoso Essa mostarda Bervilha Ah Não é Você não gosta muito, né Bom Delícia Nossa, o porco só Você tá com uma cara bonita Você sabia? Agora é sério Porque tá a cerejinha, né E aí tem esse verdinho E tal Com uma cara super agradável Ah, creme de leite Gente, creme de leite Que mostarda Delícia, cara De boa Nossa Como tranquilo Cara, você não come frango Com A gente não come mostarda Que é de chupe no frango Quando faz aquele Como que é nome? No franguinho? No molho? Aquele franguinho no molho lá Eu esqueci o nome Coloca Gente, de boa Coloca Ai, delícia Ai, delícia Ai, tem bloco Se você quiser Ai, vai ficar Hum Pior que só tem um pouco Nescau, mano Eu ia feinar com o coco Nescau Quer dizer que o coco é meu? Mas você sabe que eu acho Que o coco aqui Vai combinar muito mais Com o Nescau Acho que o coco vai ficar melhor, gente Sério? Toma temperinho Pede que é pimenta do reino Que você está jogando assim Na sua pizza saudável Assim, você está jogando Pimenta do reino Perfeito Delícia Tirada só pra gente Coco ralado Ah, tô colocando Falei que aqui não tem miséria não Ai, que delícia Gente, olha como ficou Dá um prato aqui Olha Vamos pra mexer Essa é a minha pizza deliciosa Que está mais pra salgada E aí tem a pizza do amor Que ela Ai, nossa Tá escorrendo tudo Que ela é uma pizza Nossa, tá bem doce em cima E ela tá bem misturada Doce com salgada Até que é uma cerejinha aqui Assim E agora a gente vai levar Pro micro-ondas A gente ia colocar no forninho Mas vai demorar muito Então a gente vai colocar no micro-ondas Só pra dar uma aquecida Aquela coisa gostosa E a gente já volta aqui pra comer Tá bom? Pronto, gente Já esquentei Gente, tá um cheiro horrível A pizza dele Tá com um cheiro de sardinha Misturado com uma coisa Que eu não sei o que é Ah, então Gosto péssimo De verdade Tá com gosto Pô, do meu tempo A minha tá vazou E aí o Lucas ficou falando Que a minha tá muito básica Porque eu não coloquei quase pimenta Porque eu me enchi de carne Que eu vou ter que ir no mercado Até comprar mais saquinho Então como eu não tenho problema Com essas coisas Eu sou uma mulher muito forte E eu não ligo Eu vou colocar mais Pra provar que aqui Não tem problema mesmo Eu não ligo Não tem problema Coloco mais Certo? Vamos comer agora Vai, prova você primeiro Meu pai, você pega aqui uma cereja O quê? Cereja junto Não tem essa parte aí Que só tem massa E ó Vai Cerejinha Ai, deve estar gostosa Você não tá fazendo nem cara feia Tá gostoso? Tá? Ah, mentira Consegue comer mais um pedaço? Nossa, muito boa É E o que que tá sobressaindo mais aí de gosto? Tá Sardinha com morango Ai, gente Nossa, que doido Não sei se eu ouvi Não sei se eu ouvi Com gosto Ai, você só faz Ó Gosto de ter o rato com o farol Não olhei Pode cheirar Pode cheirar Não, nem é hora que machigar Tá, tá mudando aí Deixa eu só preparar psicologicamente Boa Tchau E aí 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 Ah, o que você está falando aqui? Assim não tem fim, esse rolo, o coco ralado. Olha, eu achei que o negócio tá aqui. Vamos trocar. Bora, vamos trocar. Olha, o que eu falei, vamos trocar. Não é tamanho do que eu sou? Se tiver muito gosto, eu não vou comer, porque eu não tenho obrigação de comer a sua. É, agora é a surpresa do vídeo. Esse aí é o bonito, tá com a boca aí, a caminha. Sardinha, vai virar com a sardinha. Gostoso. Tá fácil? Você achou que tá fácil, minha? Tá gostosa. Ai, tô comentei, tô esperando pra você ir pra comer, viu gente? Ele vai comer a pizza, que ele acabou de me contar. Deixa eu ver a sardinha, se tá pegando a sardinha. Não tá, hein? Amor, aqui, olha como é a sardinha. E a cereja? Ah, não. A cereja também. Não, filho. A cereja se dá um gostinho. Tem uma plateia aqui na minha casa, aqui, ó. Torna a urina. Fala, achei que tá gostoso. Por isso, eu já tava começando a ficar comendo. O meu reteu pouco é farofa. Não, ficou muito, não, né? Ah, dá pra comer o seu sim. Vamos comer tudo, então? Não vamos mais sair pra comer? Não, não. A gente come inteiro. Gente, é isso. Essa foi a brincadeira. Eu achei muito legal. Na verdade, a que eu quero, na verdade, fazer é o small change, né? Que aí você coloca dentro do copo e bate. Mas eu não sei, também, se consigo, porque ela fala que fica um gosto muito, muito ruim mesmo. Essa coisa de vômito, sabe? Eu não sei se eu consigo comer, nem tomar. O Lucas também não quer brincar, então eu vou ter que achar alguém pra brincar comigo dessa daí, porque tem que ter coragem. E aí, essa pizza challenge não, ela já é mais tranquila, né? Dá, assim, pra... Ficou ruim, mas dá pra comer, dá pra brincar. Então é isso. Se você gostou do vídeo, faz aí também na sua casa pra você contar pra gente. Aí você me marca também. Marca uma hashtag aí, você mais belo. E aí você faz, me mostra, que eu quero ver, tá bom? O seu vídeo brincando também de pizza challenge. Lembrando sempre, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar muito em gostei, assim, vários joinhas, porque isso ajuda muito na divulgação. E também eu vou saber se você gosta de tipos de vídeo, assim, de brincadeira, de diversão, tá bom? Eu trago o Lucas mais vezes pra brincar. Você volta? Volta. Ele volta. Ele gostou daquela vez do Chummy Bunny? Chummy Bunny. Do Chummy Bunny. O pessoal gostou, comentou muito. Então, se vocês comentarem muito nesse também, ele vai me fazer o small change. Vamos colocar um views? Se der, tipo, tanto de joinha, aí você vem fazer o small challenge comigo. Tá bom. Então vai, quanto? Vamos estipular um aí. Ah, um 50 já tá bom. É. Se tiver 50 joinhas nesse vídeo, nós vamos voltar com o small challenge. Tá bom, o Lucas vai fazer. E aí a gente vai colocar bastante coisa ruim. Eu prometo que eu vou pegar umas coisas bem tipo ovo, umas coisas bem ruim. Se ainda não conhece o canal, não é inscrito aqui, o que a pessoa faz? Só se inscrever aqui embaixo, aqui ó. Aqui embaixo, tá bom? Mas tem um botãozinho assim vermelho e inscreva-se. Clica lá e se inscreve. Tem muita novidade e várias coisas legais. E ah, deixa eu falar. Antes de hoje eu ir embora, eu tava esquecendo. Era pra sair hoje o resultado das meninas que vai participar da festinha junto comigo. Eu vou soltar esse... Eu vou soltar o resultado no dia 23, tá bom? Eu vou dar mais um tempinho porque tem algumas meninas que ainda estão se inscrevendo. Então, eu vou soltar pro dia 23 o resultado. Beleza? Então, se você também ainda não se inscreveu pra nossa festinha de dois anos do canal, tá aqui o vídeo também. Eu vou deixar até aqui no box o link pra você. Aí você clica lá e se inscreve. Vai ser uma festa muito divertida. Eu tô preparando muita coisa legal. Então, se você é americana em região ou qualquer outro lugar, mas que possa vir, pode participar, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.